Eu acho que eu devia deixar meu restos mais dois Faço depois Faço depois Faço depois Faço depois Faço depois Eu sei que não preciso fazer a saqueda mas eu vou pegar a sinta E foi assim Nossa que mentira hein Sai cara Meu Deus Eu mesmo soltando fogo Ele é saco contra fogo Então vou fazer isso Cadê esse fodido? Ops, não acima ORAP Vamos, milaner, opa Vamos, milaner, vai acontecer um momento tipo essa Quase aconteceu Não, ele dropou alguma coisa, né? Acho que ele não dropou nada Que merda Queria ver se ele dropou alguma máscara Então Porra Ok, bom vídeo E aí E aí